Jogo com limas cambiáveis. Feitas em aço resistente, com cabos em PVC de boa aderência, o jogo de limas conta com dois cabos cambiáveis e oito limas com tipos e tamanhos descritos na tela. Usado em acabamento de desbaste em alumínio, aço e outros, tendo também a grosa para trabalhar com madeira. LITUS, ferramentas de validade.